Pois é, Tatu, o grupo ROCAM da Polícia Militar, ligado ao 25º Batalhão aqui de Umarama, é que realizou a prisão deste homem. Segundo as informações, ele estava residindo no município de Chambré e estava comandado de prisão em aberto. Os policiais, então, receberam algumas informações de que ele estava deslocando a pé pela rodovia sentido a Elisa. Os policiais, então, foram para o local e realizaram patrulhamentos, buscas por este homem e conseguiram localizá-lo. Ele foi abordado e, em revista pessoal, nada de irregular foi encontrado com o mesmo. Quando os policiais realizaram a checagem do seu nome no sistema da polícia, acabaram localizando o mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Isso mesmo, a equipe da ROCAM, com o apoio da equipe do destacamento de Chambré, foram até a cidade de Elisa, onde deram o cumprimento a um mandado de prisão contra um indivíduo de 32 anos. Contra ele, tinham um mandado em aberto pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e por homicídio. O suspeito tem 32 anos e foi encontrado em uma empresa já perto do distrito. Ele fazia uso de tornozeleira eletrônica e estava sendo procurado pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, crimes estes cometidos por ele na cidade de Chambré. Depois de sua prisão, ele foi encaminhado para a delegacia de Umarama. Essa pessoa já era conhecida pelos policiais, porém foi num patrulhamento ali que a equipe conseguiu localizar ele. Foi dado voz de prisão a ele, encaminhado para a delegacia? Isso mesmo, foi dado voz de abordagem, feito a busca pessoal nele ali, nada de lixo sendo encontrado. E de pronto, sendo identificado, mandado de prisão, foi encaminhado à delegacia. Ele não reagiu não, né, Toninho? Negativo.